É uma beleza sentar aqui fora de novo depois de ficar o inverno todo enterrado dentro de casa. Sem dúvida que é. Mas você devia se envergonhar, Daniel Boone. Trancar aquele rapaz no depósito. É confortável. Se fosse eu, preferia ficar lá do que naquele quartinho onde dormia, sabe? É mais confortável. Se fosse você, preferia viver sob uma árvore. Mas há pessoas mais civilizadas. Você acha mesmo que Jericó pode ganhar a corrida? O Jericó, ele pode ganhar a corrida? Sabe que se ele quisesse mesmo, poderia. O problema com ele é que pode perder só por causa daquela teimosia. Eu não o culparia se perdesse. Você não, mas... Há muita gente que o culparia. Eles não chegariam ao ponto de machucá-los, não é, pai? Você não estaria demonstrando mais do que um simples interesse por ele, não, filha? Por que está pensando nisso, pai? Oh, não sei. Aquele é jovem e simpático. Oh, não brinque com ela, Dan. Não vê que ela está embaraçada? Ai, querida, a carne assada no forno e pão fresco. Por que não leva a Jericó? Estou certa que vai gostar depois da comida dos cincinatos. Oh, está bem, mãe. Oh, e quando voltar, eu passo no Briggs e trago Israel. Ele nunca sabe a hora de voltar para casa. E se eu abrir o depósito, Jericó poderá fugir? Não creio que faça isso. Ele não é muito razoável às vezes, mas... É um cavaleiro? E é bom que seja.